Música Major Abel da Costa Xavier Niki, russo membro Polícia Militar, Tanki Akribi, Grupo Arte Marcial. Comandante Unidade Polícia Militar, Major Abel da Costa Xavier Niki, a foi remata a graduação da membro FFDTL Unidade Polícia Militar, Tolunul Resinghito, e a Quartel General Polícia Militar Quintal Bot, dele quarta-semana nem. Major Niki, até tem, liu-se formação, nebe durante, né, Sira-Halao, toretan graduação, ou de saia nessen membro Unidade Polícia Militar, nebe pronto, ato executa a ordem. Tambane, Major Niki, russo da membro Polícia Militar, Sira, ato akribi no labelo e envolve-se a qualquer grupo artemarsiais. Ok, mensagem, comando, né, o infobacira, será, será, formados, no resigito, e, né, a partir, o in, né, vai, a to, ene, ver, se, né, tem, ser, serviço, né, efetivo Polícia Militar, né, ne, ve, a, tu coloca, vai, ene, e, né, interna, né, né, se, coloca, se, né, serviço, né, anés,amos, o Polícia Militar, e, né, a, tu, anu, bem, a, ali, o anzá, a, mis, a, né, jota, desde, ali, usi, formação, depois,, macabá, e, é, polícia militar. Né, ben, efetivo, a, meto, prensa, a, min, estrutura, unidade de polícia militar, né, tamai, efetivo, menos, com, me, né, maco, o, informa, tono resigito, né, para, completam, né, força, tan, para, meto, velar o serviço. E, né, ou, em, mensagem, e, ou, in, a, formatura, ou, em, afo, mensagem, bacira. E, ali, o, advogado, a, ali, usi, bot, sir, be, GAM, GAR, ser, né, né, a, unha, polícia militar, este, ulu, e, in, iso, 2006, quando, e, crisis, 2007, maito agora, ela, existe, bot, tira, grupo, arti, mercez, ni, elara. Mas, que, se, re, jemos, sir, la, vela, envolve, direta, ia, bot, sir, en, bem, e, te, lagosta, e, te, hoto, lagosta, e, te, né, pobo, hoto, lagosta. Ne, be, sir, tem, seis, usi, bot, tira, be, arti, mercez, sir, tu, ya, treinamos, bando. Bahami, FDTL, zero tolerância. Antes, né, membro polícia militar FFDTL, Tonulo Ressinghito, né, participa, ulu, formação, durante fulano ida, no membro hirak, né, consegue concluir, sir, na formação, ho, desai, hanessan, membro unidade polícia militar. Marito da Costa, João Carlos Gemen.